E aí pessoal, aqui eu vou fazer um vídeo demonstrando um circuitinho de pisca-pisca utilizando o LM555. Então, aqui eu vou montar de provisória na protoboard. Então aqui eu tenho a protoboard. O material que vai ser necessário é um capacitor de 10uF, dois LEDs, podem ser de cores diferentes. O LM555 aqui. Dois resistores de 470K, que a cor é amarelo, lilás, marrom. Um resistor de 47K, que a cor é amarelo, lilás, laranja. E se você for fazer na protoboard, os fios para fazer a conexão. Ele é um circuitinho que mais ou menos temporizador, que faz a ligação. Ele tem dois LEDs, liga um, desliga a outra. Aqui está o desenho do circuito pessoal. Ele aqui tem o capacitor de 10uF, insere com um resistor de 47K, que está ligado no 6 e no 2. E vem aqui, liga no 1, que vai para o negativo. negativo, o negativo do LED aqui. Resistores de imitador de corrente, 470K. Aqui, o positivo entra a alimentação no 8 e no 4. O 6 ou 2, como eu disse, passa pelo capacitor de 10uF, vai para o resistor de 47K, que vem aqui e interliga na saída, no 3. 2. O 7 e o 5 não são usados. E então, conforme você mudar o capacitor, vai mudar o tempo da desliga e desliga dos LEDs, ou pisca-pisca. Então, agora eu vou começar a montagem aqui. Na protoboard, nós temos uma, essa divisão aqui, que já é para utilizar seis. Então, aqui eu tenho o LM555, ele tem esse cortezinho aqui, que indica a posição. A conta ainda, a pinagem começa da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4. Os outros pinos do outro lado, começam da direita para a esquerda. E você conta 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou conectar ele aqui. Vou conectar na protoboard. Agora, eu vou pegar o esquema aqui, para mim ver. O 4 e o 8 positivo, então. Vou ligar o 4 e o 8 juntos. Conectado aqui, o 4 e o 8. Agora, vamos fazer a conexão do 6 e o 2. O pino 2 e o 6. Conectado ali. Feito a conexão do 6 e o 2. Agora, nós temos o capacitor de 10 microfarads. Vou conectar aqui no 6. O pino 6, conectado ali. Agora, nós temos o resistor de 47, 47K que vai no 6 e no 3, aqui na saída. Só vou mudar o pininho aqui, porque minha protoboard está com um pouco de folga nos pininhos aqui. E aí não vai dar conexão. Conectado aqui, então. O resistor de 47K, insere com o capacitor. O capacitor negativo do capacitor. Vou conectar no negativo onde vai entrar a fonte. E agora, nós temos o, o LED. Agora, nós temos o LED. Vamos fazer a conexão do LED, onde vai ser conectado o positivo. o resistor de 47K conectado no pino 3 da CI, agora nós temos o outro resistor aqui, aqui vai no pino 3 também, e depois o edge agora, o pino é um negativo também dá uma conferida nas ligações vou conectar aqui o pino 4 e 8, onde vou entrar a fonte e agora, o fiozinho para fazer a alimentação da fonte negativo e positivo aqui o fio não seria a cor exata para positivo e negativo, mas é só para um teste vou pegar uma fonte conectando a mão para o sel e vamos ligar o circuito, observa a polarização e é isso ai pessoal então como eu utilizei um capacitor de 47uF, ele está piscando um pouco mais rápido deixa eu apagar essa luz como podem ver, ele pisca mais rápido mas se eu alterar esse capacitor vou fazer a alteração dele ele vai piscar mais devagar deixa eu conectar aqui e mudar a conexão do negativo porque ser capacitor é mais curtinho as perninhas e os terminais dele então agora eu tenho um tempo maior que ele fica um led fica ligado e o outro desligado então é isso ai pessoal circuitinho bem bacana legal para se montar e fazer testes então conforme o capacitor se carrega e descarrega liga e desliga os leds esse aqui é um circuito chamado flip flop então mais uma vez aqui o circuito desenhado aqui no meu caderno então é isso ai pessoal quem gostou, curte e se inscreve no meu canal peço desculpas se eu não consegui demonstrar muito bem o circuito que eu faço, eu também faço o curso assim como quem vai ver meu vídeo porque gosta de eletrônica para aprender alguma coisa eu espero que alguém que veja aprenda eu também estou aprendendo quem quiser deixar um comentário lá também positivo, alguma crítica construtiva tudo bem só peço que não deixem bobagem então é isso ai galera valeu curtam meu canal valeu isso ai valeu 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 O que é isso?